Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Levar internet para áreas mais pobres. Uma parceria entre o governo brasileiro e o Facebook quer ampliar o acesso à rede de computadores. Banco Central aponta crescimento da economia brasileira em fevereiro. Mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo. Acompanhamento médico no início da gestação aumentou 60%. O Notícias da Semana começa agora. Tomou posse nesta quinta-feira o novo ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Henrique Eduardo Alves assume no lugar de Vinícius Lages, que estava na pasta do turismo desde março do ano passado. Atualmente sem mandato, Henrique Eduardo Alves foi presidente da Câmara dos Deputados no período 2013-2014 e por 44 anos foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte. A minha tarefa é fazer o turismo cada vez mais uma agenda econômica, social e política do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o novo ministro do Turismo assume o ministério com um grande desafio, a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Faremos novamente, como temos construído ao longo dos últimos anos, uma forte parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro, com o COBE e o COE, com todos os atletas do país e com a sociedade brasileira, nessa parceria em que juntos, tenho certeza, faremos mais uma vez os melhores Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos dos últimos tempos. A presidenta Dilma Rousseff também disse que o trabalho do novo ministro do Turismo passa pela consolidação do setor no país. O turismo é uma indústria, uma indústria não poluente, uma indústria rentável e de imensa importância para a geração de emprego, para a geração de renda, para a agregação de valor, para o desenvolvimento regional, enfim, para o crescimento do país. No Brasil, a indústria do turismo já responde por quase 4% do produto interno bruto e mantém cerca de 3 milhões de empregos diretos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o turismo pode ainda ter um importante papel no reequilíbrio das contas públicas. Em especial nesse momento em que estamos realizando os ajustes na economia, ajustes para crescer e que a indústria do turismo pode assumir um papel ainda mais relevante na retomada e na aceleração deste crescimento. E também nesta quinta-feira, o ministro Pepe Vargas assumiu oficialmente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele foi nomeado para o cargo no último dia 10 de abril pela presidenta Dilma Rousseff. Formado em Medicina, Pepe Vargas já foi deputado federal e ministro de Relações Institucionais da presidenta Dilma Rousseff. E o governo brasileiro e a rede social Facebook fizeram uma parceria para levar a internet para as áreas mais pobres no país. Um projeto que já está em funcionamento na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, vai servir de exemplo. Heliópolis tem cerca de 210 mil moradores, mas a maioria dos quase 5 mil comerciantes da região ainda não sabe usar a internet para aumentar os negócios. O laboratório de inovação surgiu para mudar essa história. Aqui, empreendedores aprendem as melhores práticas para o uso da ferramenta. Então, essa parceria surgiu porque o Facebook fez várias pesquisas no seu campo e descobriu que numa favela do Rio de Janeiro havia um morador que tinha um comércio e antes dele usar a rede social, usar o Facebook para anunciar o comércio dele, a venda era uma. Depois que ele anunciou e começou a divulgar, com promoções e tudo mais, a venda dele quase que quadripicou. O Facebook pegou essa ideia, comprou essa ideia e decidiu criar um projeto que trabalhasse o empreendedorismo. O laboratório de inovação tem 15 computadores e oferece de graça cursos sobre gestão de empresas e estratégias para uso da rede social por micro e pequenos empreendedores. Os cursos são oferecidos pelo Facebook com assessoria do SEBRAE. Além desse espaço, o projeto também conta com multiplicadores do conhecimento, que são operadores aqui de Heliópolis, que levam informações sobre Facebook e empreendedorismo para os comerciantes que não podem frequentar as aulas nesse local. É um projeto de um mês, as pessoas que têm interesse de vir fazer a aula aqui no nosso laboratório, elas participam de quatro módulos, que é a aula de perfil, como que ela tem privacidade no perfil dela, saber mexer em algumas ferramentas, aí tem o módulo de ferramentas mesmo do Facebook, o Messenger, depois tem o módulo de páginas e o módulo de anúncios para quem já quer começar a fazer anúncio no Facebook. Já faz sete anos que o artesanato em fraldas de bebê é o principal trabalho de Deise. Ela frequenta os cursos no laboratório de inovação e resolveu criar uma página na rede social há pouco mais de um mês. Os resultados já começaram a aparecer. No mês passado eu fiz um anúncio, meu primeiro anúncio, e através desse anúncio eu já tive novos clientes. Eu vi o resultado no meu negócio, eu acredito que para o negócio das pessoas também vai. Depende muito de cada um, né? Se você alimentar a sua página, ela vai ter resultado. Um acordo assinado na última sexta-feira, durante a sétima Cúpula das Américas, entre a presidenta Dilma Rousseff e o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, pretende ampliar experiências como essa. Para Zuckerberg, o acesso à internet é peça fundamental para conectar as pessoas à economia moderna. Essa parceria que nós hoje estamos encaminhando e que significa, basicamente, garantir o acesso a serviços os mais variados via internet. O Facebook tem uma parceria em Heliópolis. Esse é um exemplo de um modelo que nós pretendemos utilizar. Nós, a partir de agora, vamos fazer estudos em comum até que, quando chegar em junho, nós possamos desenhar um projeto comum cujo objetivo fundamental é a inclusão digital. Mas não é a inclusão digital pela inclusão digital. É a inclusão digital porque ela pode garantir acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, à tecnologia. 52,5% dos brasileiros estão acima do peso. Mas os hábitos da população têm mudado. As pessoas estão comendo melhor e praticando mais atividades físicas. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Ver parques ocupados por pessoas praticando atividade física, seja ela uma corrida ou uma simples caminhada, ficou mais comum nos últimos seis anos. Em 2009, 23% da população gastava pelo menos meia hora por dia durante a semana praticando alguma atividade física. Hoje, 41% dos brasileiros fazem isso. Os números são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Além de praticar mais atividade física, o brasileiro também está mais preocupado com alimentação. 36% dos entrevistados na pesquisa afirmaram que comem frutas e hortaliças frequentemente. Para o Ministério da Saúde, essa é a combinação perfeita para evitar uma série de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas, das atividades físicas como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil. Foi exatamente o que fez Valdir Filho. Ele perdeu quase 50 quilos em um ano. O servidor público, acostumado a ficar sentado no escritório e sem fazer atividade física nas horas de folga, chegou a pesar 132 quilos. Hoje, está com 84. Ele conta que não fez cirurgia nenhuma e nem tomou remédio para emagrecer. A receita é simples, atividade física associada à boa alimentação. Essa união da atividade física com a alimentação adequada realmente mudou a minha vida. Estruturou, me deu outra disposição. Hoje, eu sou um cara totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Mesmo com exemplos como o de Valdir e cada vez mais brasileiros praticando esportes, 52,5% da população adulta do país ainda apresenta excesso de peso. Números que estão ligados ao sedentarismo, mas que segundo o Ministério da Saúde, seriam maiores se não houvesse esse aumento no interesse por uma vida mais saudável. Se não tivéssemos esse aumento importante na atividade física e, ao mesmo tempo, impactos significativos numa alimentação mais saudável, com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa, seguindo a tendência mundial. A meta do governo é reduzir o sedentarismo para 10% da população com mais de 18 anos até 2025. Hoje, segundo os dados da pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, quase 49% dos brasileiros são sedentários. Para ajudar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis, o Ministério da Saúde montou um portal na internet. O endereço é esse que você vê aí na sua tela. A partir de agora, o consumidor vai ter uma ajuda na hora de comprar frutas e hortaliças. Todo mês, vai ser divulgada uma lista com os preços dos produtos vendidos em algumas das maiores centrais de abastecimento do país. O documento inédito vai ajudar o consumidor a escolher os alimentos mais baratos na hora de fazer as compras. O novo boletim da Conab faz uma análise detalhada do preço médio, da quantidade e da origem de frutas e hortaliças em cinco das principais centrais de abastecimento do país. São as CEASAS do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e a CEAGESP em São Paulo. Juntas, elas vendem 60% desses produtos no Brasil. Nesse primeiro levantamento, dez itens foram avaliados. Banana, laranja, mamão, melancia, maçã, alface, tomate, batata, cebola e cenoura. Segundo a Conab, esse novo levantamento vai permitir que o consumidor escolha o produto com melhor preço e qualidade, além de fazer a substituição por um similar quando achar necessário, no período de entre safra, por exemplo. Os dados revelam que o preço médio do mamão foi o que teve maior aumento nas CEASAS de fevereiro a março desse ano. Já os preços da melancia, da laranja e da batata tiveram queda nesse período. Essas informações acho que levam na direção de balizamento de políticas públicas, de informação, de comparação, por exemplo, com o mercado varejista, que normalmente são essas informações disponíveis. Podemos fazer um contraponto, portanto, eu acho de extrema importância essa análise do mercado atacadista. O boletim também vai ajudar o produtor que passa a ter uma referência mais precisa dos preços médios e das tendências de mercado na hora de escolher o que plantar. Esses dados, eles dão um padrão de informação muito, muito importante para que o produtor se planeje, se prepare para o enfrentamento do mercado, que todos nós sabemos que não é fácil. CEASAS de outros estados e regiões do país devem integrar o levantamento nas próximas edições, de acordo com a Conab. Quando você tem uma... você pode fazer uma curva de preço, saber qual período do ano o produto está mais barato ou mais caro, aí você pode ajudar o consumidor. O boletim com a lista dos preços das frutas e hortaliças está na página da Conab na internet. A partir de janeiro de 2016, todas as embalagens de cigarro vão trazer a mensagem de advertência de não fumar impressa na parte da frente. Outra novidade é que o Março também deve trazer o telefone 136 do Disque Saúde. Foram mais de 20 anos de tabagismo, até que André decidiu parar de fumar. Eu já tinha combinado com a minha esposa, né? Assim que ficasse, a gente engravidasse, eu ia parar de fumar. Aí saiu o resultado, beleza, estou há dois anos. Não é fácil não, sabe? Já tive uma recaída, mas tem dois anos praticamente que eu não fumo. Resultado dessa decisão? Mais saúde e qualidade de vida. Sem o cigarro, ele hoje é um criatleta amador e busca superar os próprios limites. Eu particularmente perdi 17 quilos, né? Também alimentação saudável, você passa a sentir o cheiro das coisas melhor. Segundo o André, para abandonar o vício foi preciso muita disciplina e força de vontade. Agora, uma resolução da Anvisa quer dar um empurrãozinho a mais para quem quer parar de fumar. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todas as carteiras de cigarro vão ter que exibir uma nova mensagem de alerta sobre os malefícios do produto à saúde. A mensagem que diz este produto causa câncer, pare de fumar, diz que saúde 136 deve aparecer com destaque, ser impressa na forma legível, com letras brancas e fundo preto, em negrito e caixa alta. A nova advertência dos derivados do tabaco deverá ocupar 30% da parte da frente das embalagens, além das fotos que já aparecem na parte de trás. As embalagens que não estiverem de acordo com a resolução da Anvisa vão ter que ser recolhidas pela empresa responsável até o fim de junho de 2016. Eu acho que ajuda muito mesmo, tem que mostrar a realidade, chocar mesmo, porque se funcionar para 10%, está valendo, já diminuiu. Um recurso adicional de 150 milhões de reais foi repassado a estados e municípios para intensificar ações de prevenção e de controle da dengue e do chikungunya. O dinheiro é, por exemplo, para contratar agentes de vigilância que no dia a dia visitam as casas para verificar se há água parada e a presença de larvas do mosquito em plantas. Os agentes da vigilância ambiental vistoriam a casa da dona Inácia para verificar a existência de focos do mosquito da dengue. Sempre que você vê uma vasilhinha com água, emborcar, retirar daquele local e não deixar também molhada, porque diz que o ovo do mosquito fica e ele continua produzindo quando molha. Então eu tiro aquelas vasilhas, às vezes eu chego até a enxugar, lavar, passar um paninho. A preocupação dela é grande, porque três pessoas da família tiveram dengue no ano passado. Uma delas foi a neta, Juliana, de 14 anos, que passou duas semanas com a doença. Eu tive febre muito alta, quase 39 graus, muita dor nas costas, não conseguia comer, não conseguia levantar, não dava para respirar direito. Foi muito ruim, achei que eu ia morrer até, porque a sensação é muito ruim. Os agentes da vigilância ambiental verificam se a água parada, caixa d'água descoberta e presença de larvas do mosquito nas plantas. Também vistoriam as calhas dos telhados e se a água das piscinas pode ser foco de dengue. A vigilância ambiental está sempre passando para estar orientando e fazendo as outras observações. Não, mas se cada morador fazer a parte dele, que é olhar seu imóvel, vai ser de grande ajuda e diminuímos os casos de dengue. Estados e municípios receberam recursos adicionais para o combate à dengue e à febre chikungunya. Foram destinados 150 milhões de reais a mais para ações de qualificação no combate ao mosquito Aedes aegypti, o que inclui, por exemplo, a contratação de agentes de vigilância ambiental. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que até março de 2015 foram registrados cerca de 460 mil novos casos de dengue no país. Um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O combate ao mosquito continua sendo o maior desafio. Eu faço, o vizinho da minha direita devia fazer, o da esquerda também. Enfim, a gente faz a parte da gente, mas as pessoas têm que colaborar, porque é perigoso demais, né? As mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo. Desde a criação em 2011 do auxílio específico para gestantes, o acompanhamento médico nos primeiros três meses da gravidez aumentou em 60%. As informações são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O benefício do governo federal é um adicional de R$ 35,00 mensais pago às gestantes do programa Bolsa Família. A complementação de renda é concedida por nove meses consecutivos. A identificação da grávida é realizada no sistema Bolsa Família na Saúde. Para receber o benefício, a gestante deve ir às consultas e fazer os exames de pré-natal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde aponta que o pré-natal deve ser iniciado de preferência nos três primeiros meses da gestação. O objetivo é diminuir os riscos à saúde materna e do bebê. O maior aumento foi registrado na região Nordeste. E em março deste ano, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes no programa de complementação de renda. A economia brasileira voltou a crescer em fevereiro. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central. Em relação a janeiro, a variação foi de 0,36%. A gente vai voltar, gente. Vamos voltar. Tem um crédito errado aí. Obrigada. Obrigada. As mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo. Desde a criação em 2011 do auxílio específico para gestantes, o acompanhamento médico nos primeiros três meses de gravidez aumentou em 60%. As informações são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O benefício do governo federal é um adicional de R$ 35,00 mensais pago a gestantes do programa Bolsa Família. A complementação de renda é concedida por nove meses consecutivos. A identificação da grávida é realizada no sistema Bolsa Família na Saúde. Para receber o benefício, a gestante deve ir às consultas e fazer os exames de pré-natal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde aponta que o pré-natal deve ser iniciado de preferência nos três primeiros meses da gestação. O objetivo é diminuir os riscos à saúde materna e do bebê. O maior aumento foi registrado na região Nordeste. E em março deste ano, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes no programa de complementação de renda. A economia brasileira voltou a crescer em fevereiro. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central. Em relação a janeiro, a variação foi de 0,36%. O cálculo considera a produção estimada da agropecuária, indústria e o setor de serviços, além da receita prevista em impostos. O índice é utilizado como uma estimativa para o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. No Brasil, o PIB é oficialmente medido e divulgado pelo IBGE. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016 prevê salário mínimo de R$ 854 para o ano que vem. O projeto também estima que o crescimento da economia brasileira seja de 1,3% e que a inflação feche o próximo ano em 5,6%. Isso é um cenário econômico. Como todo cenário econômico, ele está sujeito a revisões, a atualizações. Um dos principais objetivos da nossa política econômica é justamente fazer a economia brasileira se recuperar mais rapidamente. Nós estamos trabalhando para que o crescimento se recupere mais rápido. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e de inflação, mudarão para números mais favoráveis. A Controladoria Geral da União investigou a folha de pagamento de servidores públicos, aposentados e pensionistas e verificou algumas irregularidades. A suspensão e a correção de salários indevidos gerou uma economia aos cofres públicos de R$ 1,2 bilhão. A Controladoria Geral da União investigou a folha de pagamento de funcionários de 260 órgãos públicos. E foram descobertas, de 2010 a 2014, 330 mil inconsistências no pagamento de salários a civis, aposentados e pensionistas. Eu tenho o caso, por exemplo, de filha maior solteira pensionista. Então, o servidor falecido deixou uma pensão em favor de filha maior solteira, que é aprovada em concurso público para cargo efetivo. Ela não deveria mais receber, portanto, o benefício da pensão, porque ela agora tem os seus vencimentos do cargo efetivo que ela ocupa. Nós aplicamos essa trilha, identificamos essa situação e indicamos à unidade pagadora, olha, você tem que parar de pagar essa pensão, porque essa cidadã, essa filha maior solteira beneficiária de pensão, ocupa agora cargo efetivo. Todos os órgãos onde foram encontradas inconsistências foram autuados. 102 corrigiram as pendências. Em outros 141, ainda existem irregularidades aguardando providências. Com a correção dos pagamentos feitos de forma indevida, o governo federal economizou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foram mais de 8 mil irregularidades corrigidas e 16 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Esse trabalho teve uma natureza preventiva, não foram identificadas, acho que é importante deixar isso bem claro, não foram identificadas fraudes na folha de pagamento, o CGU identificou erros na folha de pagamento. Esses erros foram imediatamente comunicados a todas as unidades pagadoras e ao Ministério do Planejamento, que é o órgão central do sistema de pessoal civil. Segundo a Controladoria Geral da União, a fiscalização na folha de pagamento é permanente. A União gasta por ano cerca de 129 bilhões de reais com pagamento de pessoal ativo, aposentados e de pensionistas. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto